E hoje eu vou fazer um lombo de bacalhau imperial. Vejam que lindo que está o nosso lombo. Ele deve ter em torno de uns 3 centímetros de espessura e para deixá-lo bem macio, soltando as pétalas, eu vou usar um processo culinário chamado confitar, que nada mais é que cozinhar algo no azeite. Mas é cozinhar mesmo, nós não vamos ultrapassar 80, 90 graus. Eu não vou fritar o bacalhau, senão seria um outro produto. E para isso seremos bem generosos com a quantidade de alho. Primeiramente, mas não precisa descascar, vai ser só pegar ele com a faca e dar uma leve quebradinha nele. Ouviram o barulho? Ele fica meio lascadinho assim e ele vai ficar dentro do azeite. Mas como eu quero que ele fique bem molinho e como eu não vou alcançar uma temperatura alta do azeite, eu vou levar ele ao forno enquanto o forno estiver pré-aquecendo e vou deixar ele um pouquinho lá. Vou deixar uns 20 minutos mais ou menos, que vai pegar 10 minutos do pré-aquecimento, mas uns 10 a 180 e depois eu retiro ele. Daqui a pouquinho eu volto com a montagem, que eu vou colocar esse bacalhau no pirex, vou forrar ele com cebola, com aneias de cebola. Vou colocar ele provavelmente com a pele para cima, porque a parte da carne está mais reta, está menos regular. E vou cobrir as arestas todas com alho, que na verdade vai fazer a gente economizar azeite. Como eu falei, só dei uma quebradinha no ar, agora eu vou deixar aqui o papel em mim, porque eu não quero que ele resseque e vai para o forno enquanto ele pré-aquece e fica mais 10 minutos. Bem, num refratário, redondo infelizmente, porque eu gostaria que fosse quadrado e eu gastaria menos azeite. Mas de beira bem alta, para não caber o bacalhau inteiro, eu já forrei aqui com cebolas roxas fatiadas e vou colocar o bacalhau. Notem que eu tive que dar uma espremidinha no bacalhau, porque, para caber direitinho, né? Cobrir com cebolas, agora eu estou só guardando o alho para terminar de assar e vou encaixar esse buraco que ficou aqui, vai ficar cheio de alho, esse pedaço aqui também vai ficar cheio de alho e então eu vou cobrir tudo com azeite. Uma excelente ideia para servir com bacalhau, que é uma das formas mais tradicionais de servir, é com batatas ao murro. E, para isso, vamos cozinhar essas batatas aqui até ficar macio. Depois que estiver macio, nós vamos tirar, esperar esfriar um pouco, cobrir com um pano, dar uma leve pressionada por cima, ou um murro, como você queira dizer, e servir com azeite, sal e pimenta. O alho já assou, agora vamos adicionar o bacalhau. E, em seguida, vamos adicionar azeite até cobrir o bacalhau. Como eu deixei poucas brechas, eu devo ter utilizado aqui uns 400 ml de azeite. Não precisa ser um azeite muito caro, não, o mais barato que você encontrar. Agora eu vou tapar esse refratário, tem tampo, mas se não tiver, você pode utilizar um papel alumínio. E vai ao forno agora por 20 minutos. Quando estiver em 20 minutos, eu vou medir a temperatura do azeite, só para confirmar se esse é o tempo mesmo. E aí eu vou desligar e deixar ele no forno por mais 20 minutos. Demorou um pouco mais do que eu imaginava, deve ter levado 35 minutos, porque esse refratário é um pouco mais grosso. Mas o normal é levar 30 minutos no máximo. Chegou aqui a temperatura, está um pouquinho acima dos 80 graus. Agora eu vou tapar, voltar para o forno e desligar o forno. Notem que eu coloquei as batatas aqui, eu dei uma cozinhada boa nelas e estou deixando o forno para dar uma ressecadinha, ficar com aquele visual bonitinho. E 20 minutos depois, está pronto o nosso bacalhau. Vejam só como ele está macio, que até desprende o toque. É esse o ponto que a gente quer. E agora, parte difícil, né, comer. O prato montado, com o nosso belíssimo bacalhau, as batatas ao muro, uma ervilha, né, que é aquela ervilha congelada, e o vinho espetacular para parear ou para combinar com esse prato delicioso. Espero que vocês tenham gostado.